Música Nossa mano, faltou freio Caramba mano, que susto O ônibus começou a embalar, tá ligado Eu apertando no freio, o ônibus não freiava Música Fala rapaziada, aqui é o Frensivo Game E hoje galera, eu trago mais um vídeo de OMSI 2 aqui no canal, tá? Tamo aqui com essa máquina aqui, um Caio É... Caio, beleza, não é um Caio É um Ciferal, acho que é turquesa, alguma coisa assim Chassis Mercedes-Benz, motor Mercedes-Benz também Ele tá com escape diretão, mano Tá muito da hora Ele tá aqui com essa skin escolar E hoje a gente vai fazer a linha saindo do terminal É... Suzano, se eu não me engano E vamos em direção ao ponto final É... 003 É... Chacarameia Alguma coisa assim o nome do ponto final, tá? Acompanha essa gameplay comigo até o final Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho Se for novo, seja muito bem-vindo Deixa um comentário aí Ele é embarque traseiro Deixa eu mostrar o busão por dentro Ele é muito bonito também, ó É daqueles ônibus antigão, né, mano? Bem da hora E... Basicamente isso, né? Vamos lá, deixa eu abrir as portas aqui pro pessoal entrar Deixa eles embarcarem aí Deixa eu ligar o ônibus Ônibus ligado E bora lá, né? Câmera do volante aí pra vocês na tela Mano, eu acho que a gente já pode sair Deixa eu ver o horário aí Nossa senhora, nós já tá atrasado, mano Bora lá Estamos com um atrasozinho aí E bora, né? Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui Fechar as portas E bora Não tem coisa melhor, né, galera? Um ônibus, ó Com escape diretão, ó Você é louco, mano Olha o trânsito que tá aqui na frente, mano Ave Maria Mano, olha esse trânsito, mano Caramba Deixa eu aproveitar já pra entrar, né, mano? Eita Passei por dentro de alguns carros ali Mas vocês ignoram Acho que aqui eu não pego nenhum passageiro É, aqui eu não pego nenhum passageiro Agora é esperar Abrir o Semáforo Esperar, né? Beleza, semáforo abriu Opa, vai deixar eu passar aí? Não vai, né? Deixou Boa Ó a Hilux me atrapalhando, mano Ó, dá pra cruzar a marcha, mano Não tem coisa melhor um ônibus com escape diretão, mano Dá até vontade de acelerar, né? Mas aí eu não posso Porque eu tenho que parar aqui na frente Senão os passageiros vão reclamar também, né? Será se vai alguém aqui? Acho que não Então bora Valeu Ó o barulho da turbina enchendo, mano Que da hora Ó o pássaro aí na frente Acho que aqui não vai ninguém, não Na verdade vai Esperar a galera entrar aí Bora lá Vou botar pra câmera aqui dentro Ê, mano Por que que esses caras fazem isso, mano? Esse ônibus vai virar no mesmo lugar aqui, ó Nossa, e ele passou por cima da calçada, mano Esse daí tá pior que eu barbeirando, mano Não pode deixar ele não Calma, gente Calma, gente Calma, gente Ave Maria, mano E aí? Será que tem algum ponto aqui na frente? Por isso que ele parou Beleza, bora Não sei se aqui vai descer alguém Será que vai? Não, não vai descer e não vai nem subir Então bora Semáforo, mano E aí, ônibus Tem que queimar a embreagem, viu? Isso aí é louco, mano Agora eu não sei se eu tenho que entrar aqui Ou eu tenho que ir reto Acho que eu vou reto mesmo Talvez esse ônibus esteja fazendo a mesma rota que a gente, né? Será que vai entrar alguém? Fez a questão, né? Acho que vai Nossa, que câmera é essa, mano? Entrou alguém, mano? Tá, vai entrar mais pessoas aí, talvez, né? Tá Beleza? Alô Alô pra você também Aí, tudo certo? Bora lá É, vou ter que esperar abrir o semáforo agora Aí, o semáforo abriu Ih, mano, aqui sempre é esse problema Nessa rotatória Eu vou entrar logo Porque eu sei que aqui vai dar beão Nossa, mano Tanto de gente que vai entrar no ônibus Esperar a galera entrar Foi todo mundo Não vai descer ninguém Então, bora Cruzar uma marcha Ótimo, dois Ótimo, dois Esperar a galera entrar Beleza, entrou todo mundo Até me distrair aqui, mano Vou soltar o freio de mão Será que esse feral é forte ou não, galera? Tá subindo de terceira essa ladeira Ó, e sobe de quarta também Beleza É, não vai não, mano Aí já tá vigindo demais, né? Vamos na terceira mesmo que é melhor Se liga no morro que a gente tá subindo Será que é alto? É, não vai não, mano Esperar a galera subir Beleza, a galera subiu Vamos lá Tá quase no finalzinho de tarde já, né, mano? Pelo visto, deve ser umas 5 horas da tarde, mais ou menos Será que vai subir alguém? Acho que não, né? É, mano, não vai subir ninguém Porque eu vim pro lado errado, tá ligado? Vamos dar uma rézinha aqui Será que tem alguém atrás aí? Acho que não, né? Acho que não, né? Nossa, mano, faltou freio? Caramba, mano Caramba, mano, que susto Que susto O ônibus começou a embalar, tá ligado? Eu apertando no freio O ônibus não freiava, mano Caramba, mano Pensei que a gente ia ficar sem freio agora Já pensou, mano? Que loucura Creio que não vai subir ninguém Só vai descer Então, bora Nossa, mano Agora eu me assustei Legal, viu? Nossa, passei raspando no carro ali, mano Agora o freio funcionou certinho, mano Nossa, pode ir a virar de uma raiada Olha isso, mano Não freia Nossa, esse ônibus tá com freio ruim, viu? Caramba, mano Deixar a galera descer aí Valeu Um, dois, dois Deixa eu te fazer Um, dois, dois Um, dois Um, dois Um, dois Subi outra ladeira agora Eu não sei pra que que o ônibus pede marcha Se ele não vai aguentar, né, mano? Agora foi Calma, galera. A galera só reclama Bora Ih, ele não vai aguentar subir, não? Claro que vai. Aqui tem força, mano E aí Vamos lá. Beleza, a mulher desce do ônibus em movimento, né? A mulher desce do ônibus em movimento, né? E aqui vai descer bastante lento, tá? Muita gente vai descer aqui. Que bom, é bom que dá espaço no ônibus, porque o ônibus já tá lotado, viu? Olha o tanto de gente. É, na verdade não tá tão, tão lotado assim, né? Subiu todo mundo, desceu todo mundo, bora lá. Ih, mano, aqui vai ser complicado. Vai deixar entrar? Vai deixar entrar? Nossa, mano Um ponto de ônibus no ponto cego, mano Quase que eu não vi esse ponto aqui Tem que queimar a empregagem, mano Pra subir ladeira aqui com esse ônibus Porque senão não vai, não Ela é forte, é, mas Na hora de subir ladeira Tem que queimar a empregagem Vai deixar o índio Valeu Nossa, mas o ponto quase me pega ali Subi na calçada até Mas aí vocês fingem que não viram Eu subindo na calçada, entendeu Puxa, é complicado fazer Punto-ataco com ônibus Tem hora que vai Tem hora que não vai Talvez eu que esteja fazendo errado Também Também Tentar subir esse moço aqui no embalo Agora só vai de primeira aqui Cadê, mano, a câmera? Nossa, eu trocando de câmera E nada da câmera entrar, mano E eu esquecendo de passar marcha também Aí fica bom, né Tentar subir esse moço aqui no embalo 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 Bora Agora vamos pegar um pouquinho de estrada de terra agora Aqui o ônibus sofre, viu Tanto de buraco, mano O volante age por si próprio, ó Tanto de buraco, mano Olha isso Ele vai puxar, quer ver? Agora só porque eu queria mostrar pra vocês Ele não vai fazer Vamos ter que entrar na direita Nossa Quando vocês verem o ônibus excedendo o giro assim Nossa, mas pulou bastante agora, viu Porque ele tá patinando Calma, gente A culpa não é minha A culpa é da estrada A linha me parecia ser bem pequena, mano Mas agora eu tô vendo E a linha é bem grande, mano Veio que a gente chegou no ponto final, né É, chegamos no ponto final Nossa, mano Como é que eu vou fazer essa volta aqui, mano Deixa eu dar uma ré aqui Deixa eu dar uma ré aqui Tá bom, mano Deixa a galera descer Desceu todo mundo, beleza? Deixa eu dar uma ré aqui Eu acho que essa linha é uma linha circular, mano Não, na verdade não é não E linha finalizada, né? Demorou, mas conseguimos, mano Se vocês curtiram essa linha, não vou nem rolar tanto, né? Porque, né? O vídeo já tá longo Deixa o like aí, se inscreve no canal Esse ônibus aqui é um ônibus bem forte Gostei demais de fazer a linha com ele Teve algumas barbeiragens aí, teve Mas vocês ignoram, tá? Então deixa o like aí, se inscreve no canal Seja todo mundo muito bem-vindo se tá chegando agora Deixa o comentário aí embaixo também E valeu, falou e tchau!